Eu já me acendo ao rosto do meu quarto quando vou brincar Porque no escuro não vejo no espelho os meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza a última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu maniquim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trato humano sem minha querida Cruzada e jogada no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Valeu, 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 os meninos, tamo junto Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você noivou Uma pousada o caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de gloria Jogar pro barco com marcas de amor Vestido de seda o seu maniquim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto eu sou Eu também não faço de um trato humano sem minha querida Cruzada e jogada no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor E pra cantar comigo Alcino Alves e Havaí Os lábricas estão chegando Boa noite, gente Boa noite, moçada Boa noite, tudo bem? É prazer imenso, gente Tá aqui pra mais uma live, né? Só que hoje diferente Uma live especial do Mato Grosso e Matias Beleza? Hoje só tem modão Só modão do mal Beleza? Live especial Mato Grosso e Matias Essa live não é por acaso, né? No ano de 2012 tive o prazer de fazer a abertura Do show desses ícones da busca sertaneja Que é a dupla Mato Grosso e Matias Lá na minha terra em Santa Cecília do Pavão, né? É, rapaz E a dupla que eu gosto bastante Admiro bastante, curto bastante o trabalho deles Mato Grosso e Matias Mas deixe nos comentários aí Qual a próxima dupla Ou cantor Que vocês vão querer ouvir Eu já preparo um especial Daqueles, beleza? Tem Gilberto e Jumar Do Duque Dalvan Tem vários Né? Com repertório legal Todo mundo gosta Repertório conhecido Música boa Beleza? Então vamos começando aqui já Já vamos começando Com o modão Com o especial Mato Grosso e Matias Pra vocês Alô, meu Brasil Alô, Ibi Porana, Paraná Vai passar as coordenadas Pra mim aí, minha secretária Vai divulgando aqui Quem tá participando Alô, João Batista Forte abraço, meu irmão Alô, Cida Castro Minha mãe Minha mãe tá na live Ao vivo aqui E também tá na live Pelo celular, né? É, rapaz Coisa boa demais Vamos lá, então? E aí? Tudo certinho? Podemos começar? Tá tudo pronto? Vamos lá Simbó! Ô, paixão! Pensa na chuva, hein? Próxima Ó, Vamos lá Olhos e paixão Olhos e dormim Beijos, torte, pano Pedra de maçã Cheio de jasmin, sorriso inocente, a me iludir. Posso ser doção, você é canção, mas linda me ouve. Minha loucura, minha ternura, mas não soubeleza em ser ver. O quanto eu te amo, o quanto eu te adoro, e essa canção seria boa pra dizer. Oh, se paixão, o coração, já não sei mais viver sem você. Oh, se paixão, o coração, já não sei mais viver sem você. Fique em casa e dente comigo, especial Mato Grosso Matias. Sim, vamos. Vamos, tchau, tchau. Vamos lá. Sorriso inocente, a me iludir. Pode ser doção, você é canção, mas linda me ouve. Minha loucura, minha ternura, mas não soubesse escrever. O quanto eu te amo, o quanto eu te adoro, mas a canção seria boa pra dizer. Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você. Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você. Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você. Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você. Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você. Gente, vamos chegando, vamos compartilhando essa live que ela tá especial. Vamos fazer essa live chegar em vários lugares. A gente tá muito legal mesmo, só modão. A Edna Sampaio também lá de Nova Santa Bárbara. Aquele abraço, viu, doutor Ricardo? Forte abraço pra todo mundo também de Nova Santa Bárbara. A Edna Sampaio sempre tá compartilhando o nosso trabalho, sempre ajudando a gente, né? Porque isso é muito importante pro artista, né? E vamos que vamos ter mais modão do Mato Grosso e Matias pra vocês. É assim, ó. São exatamente quatrocentas pessoas, quatrocentas pessoas, curtindo essa live especial do Mato Grosso e Matias na voz de Tony Castro. É assim, ó. Ó, como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ó, como quero te abraçar novamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Mas eu, se eu, se eu, se eu, se eu, se eu, se eu, terei O tempo passa, cai a noite, dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Na esceleira As noites fadas, por teu amor Aproveita o beijo, amoei minha cor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Com a minha paixão, sou teu Por mais que eu queira te esfarçar como estou O meu coração se nega a sentar Mas o tempo eu não esqueço de te amar Fique em casa e cante comigo Solta a voz e vai O tempo passa, vai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder É o sonho, as noites vagas, o teu amor Aproveita o beijo, amoei minha cor Tentei te esquecer Tentei te esquecer, não deu Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Ao minha paixão, por mais que eu queira te esfarçar como estou O meu coração, o meu coração se nega a sentar Faço o meu coração, o meu coração, o meu coração se nega a sentar O meu coração se nega a sentar Tiago de Jataizinho Forte abraço, meu irmão Aquele abraço Beleza? Vamos que vamos Vamos cantando mais Aí vocês falam Que tá muito acelerado Que tá olhando demais na live Beleza? Hoje é só Mato Grosso e Matias Beleza? Deixa nos comentários aí Qual a próxima live? Vai ser especial de qual dupla? Beleza? Deixa nos comentários aí Essa foi eu que escolhi Ficou o meu critério A próxima vocês escolhem Beleza? Alô, senhor Lênin Machado Aquele abraço Tá curtindo nossa live aí também Tá compartilhando Alô, Carlos O Carlos tá mandando aquele abraço pra rádio Que o Orlando FM de Nova Santa Bárbara É meu amigo Lausvaldo Renito, né? Ô, menino Coisa boa, né? Senhor Lênin Machado de São Sebastião da Moreira Sim Tá compartilhando também nossa live Tá curtindo lá em São Sebastião da Moreira Do ladinho de São Silvio do Pavão aí, né? É coisa boa Vamos lá? É assim, ó E esse é pra arremendar o coração Ô, menino Quando acordei pela manhã Sei que um perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor E a pauta em o seu lugar Em nossa cama tão vazia E eu que cheguei em um som bom Sobrei ao vento da cavada Quando o amor tenta doçura Mas o perfume não era real E acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi você sair com a toalha do seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor Tão louco Nada vai ser de nós Porque morremos Abrazados do desejo Na doação total Perdido Na loucura desses beijos A tarde vou surpreender E o delírio do desejo Nenhum corpo nós Fornimos Porque o amor Tende a bis E outra Tende os abraçãos Tudo de novo Repetimos E nesse fogo Na paixão Vivemos Se de quatro horas Sem sair De nossa Alvorada Esse prazer Nunca parou Porque o nosso Grande amor Todo dia Todo dia Se recorre E de repente vi Você sair com a toalha do seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor Tão louco Nada vai ser de nós Porque morremos Abrazados do desejo Na doação total Perdido Na loucura desses beijos É bom ou é? É bom demais? É bom demais Não se piorar estraga Só que ele Aquele sertanejo Que é o do Mato Grosso Matias Todo mundo conhece Desde o pequenininho Até o grandão Quem não conhece? Coisa boa gente Maravilha Maravilha E vamos deixar nos comentários A próxima dupla Que vocês querem Que eu faça O próximo especial Beleza? Deixe nos comentários Eu ia assim Desse jeito Ele está bem trabalhando Vamos Tchau Tchau Vamos lá Sim Doente de amor Procurei remédio Na vila noturna Com a flor da noite E uma boate Aqui na zona sul E a flor do amor É por muito amor Que acende o mundo E curar a dor Nesse mal de amor A boate a raça E quando a noite Vai se agonizando No garão da aurora Os integrantes Estavam na montura Se foram a dormir E a dama da noite Que estava corrida Também foi embora Deixaram-se as portas E naquela mulher A flor da noite E a dor da noite E a dor da noite E a dama da bonde que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas, só se ligou, tive que sair Sair de que jeito, se vencer o rumo para o olho Muito vagamente, o erro que estou, tem uma boate aqui na zona sul Eu me vim demais, ninguém não se ouviu nem nada sequer Se era homem ou se era mulher, não foi da noite na boate azul Essa é a boate mais famosa do Brasil É a boate azul Bom demais, bom demais, bom demais E desde lá quero agradecer também os amigos aqui que me ajudaram na divulgação Fazendo aquela chamadinha, divulgando nas redes sociais Agradecer o amigo apresentador Havaí, que é da Bandeirantes Também o querido amigo Siqueira Martins, que é da RIC TV Record E o Reginho Cantor, o Reginho Surpresa lá do Recife, também ajudou bastante na divulgação da nossa live E com certeza está assistindo aí também Alô Reginho, forte abraço Alô Antônio Costa, de Biporã Alô Antônio Costa Seu Antônio, né, que é de Biporã Fernando Santana Alô Fernando Santana Aquele abraço, menino Fernando Santana Vem a secretária já passando aqui pra ele Eu vou dizendo pra vocês aí Vou dando aquele salve Alô Renato Renato, tá aí Biporã, tá aí em Floraí ou onde ele tá? Ei Tá aí Biporã, né Forte abraço, Renato Segura os rodão aí, hein Tá show de bola É, São Antônio, São Antônio desapaixonado, é agamado, menino, rapaz Vamos mandar pra ele aqui agora Vamos mandar aquela Na hora do adeus Essa é a parrancada de capa ao doco Essa é de cair pro chão e o cachorro ramei a boca, menino Escuta só, é assim, ó Na hora do adeus Você olhou pra mim E não adedicou Ao beijo e ao fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Teu corpo pereceu E te suplicou Me perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Diz-se a Deus E sair Sai da tua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Você não respeitou Quem te amou Demais Só abusou De mim E me passou E me passou De mim De mim E me passou De mim E me passou Pra trás E me passou 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 Fez uma boa coisa boa, gente, maravilha, na hora do adeus, hein, alô, Thiago, Thiago de Santa Cecília do Pavão, né, o Thiago é o famoso, mais conhecido, né, como Custelinha, forte abraço, a gente trabalhou bastante tempo com eventos, né, Thiago, nessa região aí, aquele abraço, hein, tamo junto, Alô, cara, Trindade, também, tá curtindo a live, a live especial, Pony Castro, Madro, você, Matias, né, só os sucessos, alô, Rosana Cristina, também, aquele abraço, obrigado por curtir a live, obrigado, Alô, Janjão, de Santa Cecília do Pavão, né, alô, Janjão, aquele abraço, menino, obrigado pela audiência aí, obrigado por estar curtindo a nossa live, especial Mato Grosso, Matias, e já deixa nos comentários aí, calma, próxima live, beleza, a gente já prepara o próximo especial, da próxima dupla, beleza, essa é o escolhinho, a próxima fica ao critério de vocês, Alô, Reginaldo, de Santa Cecília do Pavão, também, tá curtindo a live, obrigado, irmão, obrigado por estar compartilhando, por estar curtindo a live, mede o dedo aí, nos compartilharem aí, vamos fazer essa live, chegar em vários lugares, Alô, Michele, aquele abraço, menina, alô, Patrícia, forte abraço, querida, tamo junto, vamos que vamos, né, vamos fazendo aqueles modão, Mato Grosso e Matias, é, rapaz, é chique demais, né, chique demais, E depois dessa live vai estar disponível também, no YouTube, beleza, pra quem quiser estar acompanhando lá também, essa live vai estar disponível no YouTube, no Instagram também, beleza, É assim, ó, é um mistério, né, Tem amor que é mistério na vida da gente, mistério é sempre mistério, só tem um paciente, Tem maldade e covardia que nada explica, quando a cara, a paixão, a roupa, a vida, O grande amor, nasce de um olhar, e uma vez, mas o que faz chorar, e quando se perde, o bem querer, coração falece, chora, não esquece, é grande sofrer, O amor, vai chorar, vai sofrer, vai sofrer, um adeus, O amor, vai chorar, vai sofrer, vai sofrer, um adeus, O amor, vai chorar, vai sofrer, um adeus, É amor demais, gente, O amor, vai sofrer, um adeus, 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 Tem amor, quem é mistério na vida da gente, O amor, vai sofrer, um adeus, Mistério é sempre mistério, só tem um paciente, Tem maldade, covardia, que nada explica, Quando não acaba, a paixão, o amor não fica, O grande amor, nasce de um olhar, E um adeus, mas o que faz chorar, E quando se perde, o bem querer, O coração padece, chora, não esquece, E é grande sofrer, um adeus, Vai chorar, vai sofrer, um adeus, E é tipo no peito, que não tem jeito de defender, Um adeus, vai chorar, vai sofrer, um adeus, Vai chorar, vai sofrer, um adeus, Vai chorar, vai sofrer, um adeus, É bom, é Bom demais Chique Coisa linda, coisa linda É só pra relembrar, hein Eu nunca fui no show do Mato Floss Matias Não escutou essa música, hein Alô, Franciele, forte abraço, menina Obrigado por curtir a live aí, obrigado por compartilhar Vem Alô, Vini Segura, menino Segura, menina Segura, menina Segura, meu querido Vini, meu amigo Tamo junto Alô, Euler Certeza, né Existe pouco, Eulers, né E Ceguler de Santos, Cidete do Pavão, tenho certeza Aquele abraço, menina Forte abraço pra você Filho do seu madrugue, é isso, né O Euler, filho do seu madrugue Aquele abraço também pro seu madrugue Gente boa, gente querida De Santos e Cidete do Pavão É coisa boa Santos e Cidete do Pavão, hein Minha mãe tá aqui, ela tá passando tudo aqui pra mim, ó Tem erro Tem essa música aqui O Mato Grosso Matias gravou com uma participação especial do Gustavo Lima Beleza, vocês me ajudam aí, hein Me ajudam aí É assim, ó Esse é pra Júdia do Ação E aí E aí E no pelo da que eu olho vejo a sua imagem Pego o celular e vejo as suas mensagens E falavam de hora de amor Onde foi que a gente é bom? Onde se perdeu o amor? E aí, eu vou para as estrelas para te encontrar No ângulo, pelo espaço em algum lugar Em tudo que eu olho vejo o teu sorriso E aí, sozinho, eu sei Jesus, a sua voz Perdida em pensamento e só pensado em nós Porque não olha tudo e vem viver comigo E aí? E aí? Onde foi que a gente chegou? Onde se perdeu o amor? E aí? Eu vou para as estrelas para te encontrar No ângulo, pelo espaço em algum lugar Volando pelo espaço em algum lugar E em tudo que eu olho vejo o teu sorriso E aí? Sozinho, eu vou para as estrelas para te encontrar Eu vou para as estrelas para te encontrar E aí? Sozinho, eu vou para as estrelas para te encontrar E aí, mulher? Tô bem ou não? Coisa boa, hein? Alô, Luciana, aquele abraço, menino Forte abraço, Luciana Gente, deixa nos comentários Deixa o nome e a cidade Beleza? A gente está divulgando aí também Alô, Dona Tetê É uma vontade de saudar dos shows, né? Dona Tetê do céu Que saudade também com todos vocês, hein? É muita saudade, hein? Saudar dos shows Saudar dos bailão Saudar do povão Saudar de tudo Mandando a gente volta, se Deus quiser, né? Se Deus permitir, dentro de breve aí, tá tudo normal Com fé em Deus, tudo vai dar certo Vai acabar essa padeira Luciana de Londrina Forte abraço Alô, Londrina Alô, José Pereira de Moraes E Santa Cecília do Pavão, né? Forte abraço Aquele abraço José Pereira Forte abraço, hein? Ele abraço Menino, tamo junto Vamos compartilhar essa live Tá com o dedo nessa Tá com o dedo nesse compartilhar E mete o dedo nesse curtir Beleza? Curte essa live Compartilha essa live Tá bonito demais Hoje tá especial Vamos que vamos Especial Matroci Matias Tone Castro Vamos lá Eu não vi quem nunca tomou honra escutando essa moda, hein? Ah, moleque Eu canto aqui, gente, canto lá escutando aí, hein? Fica em casa e cante com ele Sextou Pense, ó Você mentiu Não jurava para mim fidelidade Foi apenas um escravo na maldade Você quis, você lutou E conseguiu Você feriu Os sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o teu planta eu enxuguei Por pensar que era por mim Que eu chorava Você fingiu Você brincou Com minha sensibilidade É o fim do nosso caso Na verdade Só nos restam De corações Não foca em mim Hoje descobre que você não é nada Não podemos Ser que juntos Nessa estrada É o fim do amor sincero Que eu senti Mas aprendi Fazer a porta Para diferir Sem ser de nada Enquanto eu amava Você me amava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz De igual pra igual É o fim do amor sincero É o fim do amor sincero Que eu senti É o fim do amor sincero Eu aprendi Fazer a porta Eu aprendi Fazer a porta Ser feliz Feliz Obrigado gente É o fim do amor sincero É o fim do amor sincero É o fim do amor sincero Bato Grosso e Matias Beleza No final vai ter o Xenhen também Com certeza Vai ter o Xenhen Que é a minha música É a música de composição minha Que dentro de breve Vai ser gravado também Com o cantor Reginho Surpresa Quem não conhece Que é uma música assim Vou não Quero não Posso não Minha mulher Não deixa não Não vou não Quero não Quem não conhece Essa música aí Em breve Xenhen gravado Com o Reginho Surpresa Tony Castro Participação especial Reginho Surpresa Tamo junto Bebino Vamos que vamos Desse jeito Alô, Isaldi Alô, Alisson Aquele abraço Meu querido Maravilha, maravilha Uma estrela ainda brilha Em nosso olhar Vosso beijo Ainda quer se encontrar Esse amor De corpo, alma e coração Passam os anos E eu te amo Cada vez mais O desejo que incendeia O coração Quando toca em seu corpo Minhas mãos O encanto que o tempo Não desfaz Passam os anos E eu te amo Cada vez mais Meu amor Enquanto o som brilha Eu nunca vou dizer Adeus Como os peixes Que não vivem Sem o mar Eu também Não vivo Sejam os teus Nosso amor Pra sempre vai durar Eu sei Está escrito assim Quando Deus Quando Deus Nos colocou No só caminho Já sabia Que seria amor Sem fim É botão demais Enquanto o som brilha Enquanto o som brilha Eu nunca vou dizer Adeus Como os peixes Que não vivem Sem o mar Eu também não vi Os veios Vejo os teus Nosso amor Nosso amor Pra sempre vai durar Eu sei Está escrito assim Quando Deus Nos colocou No só caminho Já sabia Que seria amor Sem fim Já sabia Que seria amor Sem fim Já sabia Já sabia Que seria amor Sem fim Sem fim Alô Alisson Alô Alisson É o Alisson Churk Aquele abraço Menino Forte abraço Beijo no seu coração De toda a sua família Que Deus abençoe você Beleza Lembrei do Alisson Agora aqui Coisa boa Show de bola Beleza Vamos atender Vamos atender o pedido Hoje aquele especial Mato Grosso e Matias Pra vocês Feito pra vocês Curtir Beleza Vamos aqui Agora mais Uma Mato Grosso e Matias Por que será que só agora Foi somente agora Que você quis Por que você não percebeu Que toda a nossa vida Eu quis fazer a vez Agora vem arrependida Cansada na vida Que você me foi Agora pode até chorar Pois o meu coração Eu nunca mais te dou Por que Por que Por que será que só agora Foi somente agora Que você mostrou Por que Por que Esperava em toda a sua vida Não sobrou um tempo Pra me dar valor E agora E agora Olhando no espelho Percebendo o tempo Os pontos que vão som Corremos Que não teve sorte Pois é muito forte O coração de um homem Corremos Que não teve sorte Pois é muito forte O coração de um homem Corremos Por que Por que Será que só agora Foi somente agora Que você me quis Por que Você não percebeu Que toda a nossa vida Eu quis fazer a vez Agora vem a arrependida, pensada da vida que você levou E agora pode até chorar, pois o meu coração eu nunca mais te dou Agora pode até chorar, pois o meu coração eu nunca mais te dou Por quê? Por que será que só agora, pois só que agora que você me deu Por que será que em toda a sua vida, não sobrou um tempo pra me dar valor E agora, a voz olhando no espelho, em certo tempo aos poucos te consomem Porque você não tem sorte, pois é muito forte o coração de um homem Porque você não tem sorte, pois é muito forte o coração de um homem É mulher aqui não, hein? Oh trem! Coisa boa! E vamos que vamos, né? Dando prosseguimentos na live Uma live especial Mato Grosso e Matias Coisa boa, coisa linda Mato Grosso e Matias, né? É o símbolo da música Sertanejo Quem não conhece Mato Grosso e Matias, né? No ano de 2012, tive o prazer de fazer a verdura do show deles Pessoas maravilhosas, pessoas especiais E com certeza tem um bom homem, tem um legado no Sertanejo Vamos assim Segura, segura Quando a noite desce lá fora, me bate a lembrança Com o tempo em que éramos duas crianças Pensando que o mundo era um favo de mel Ah, esse amor inocente era pra toda vida Jamais entre nós tem adeus, tem partida A nossa paixão tinha gosto de ser Parece até que foi ontem o primeiro beijo Quando fecho os olhos ainda te vejo E sinto as partidas do seu coração Ai, quanta coisa dormida no amor tão puro Parece mentira que aquele futuro Que as vidas sonhou, não passou de noção Percebe, cara, comigo! Meio nos treinos do tempo, atrás do destino Que foi te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação solidão E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei visorneio na recordação Parece até que foi ontem o primeiro beijo Quando fecho os olhos ainda te vejo E sinto as partidas do seu coração Ah, quanta coisa bonita no amor tão puro Parece mentira que aquele futuro Que a gente sonhou, não passou de noção Veio nos treinos do tempo, atrás do destino Que foi te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação solidão E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei visorneio na recordação E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei visorneio na recordação E os parceiros do tempo, atrás do destino E foi te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação solidão E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei visorneio na recordação E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei visorneio na recordação É bom, ué! É bom demais! Bom demais, menino! Coisa boa! Gente, prazer imenso estar aqui fazendo essa live pra vocês, beleza? Aquela live especial Mato Grosso Matias Pra quem é bizarço Pra quem curte as boas músicas do Mato Grosso Matias, né? E eu aqui interpretando pra vocês E vamos que vamos, tem muita boa da lua pra mim ainda Beleza? Alô, Adriana Moreira A Adriana Moreira de São Sebastião da Moreira Forte abraço, menina Que irmãs, tamo junto? Tamo junto, restaurado? Tamo curtindo aí como é que tá chegando o som Tá legal, tá bacana? O cantor, ó, o seguinte O cantor é meio feio Mas você vai tomando os aí Que vai ficando bonito Pode ter certeza, beleza? Esquerda a cabeça não Que é assim mesmo? Gente, não sai de casa, viu? Pelo amor de Deus Fique em casa Sextou Vamos curtir o sertanejo comigo aí Mato Grosso Matias Fique em casa Vamos prevenir Se você Se você tem que sair Se você tem que trabalhar Tem os seus rapazes pra fazer Tudo bem Ao contrário Fique em casa Fique em casa Beleza? Use máscara Passe álcool na mão Beleza? Passe álcool na mão Isso é importante Tá bom? Brincadeiras à parte Mas use álcool em gel Beleza? E vamos que vamos Eu gosto muito dessa música aqui Perfeito Para estar aqui bem do seu lado E me ensina a conta que Faço tudo por que sei Sei que pensa que já não sou mais sincero Sei que pensa que já não tenho remédio Demorei pra perceber E senti não sei viver E agora que não estás aqui Me doutor Quanta falta me fez Olhei de pé surpreendendo A melhor forma que eu me entendi Abrindo as portas do meu coração Está sempre esperando você Não há nada para comparar O tremendo vazio que deixas em mim Tem escutado minha vida me fez crescer Só agora foi que aprendi Que um dia o certo sei em ti Quanto estou eu tenho que inventar Para demonstrar descomundar Esqueço que passou, passou O próprio tempo me ensinou Temos que aprender com nossos próprios erros Temos que aprender a esquecer o meu Demorei pra perceber E morrer pra perceber Que senti não sei viver E agora que não estás aqui Me vou contar Quanta falta me fez Sei que espalhei de pé surpreendendo A melhor forma que eu É a melhor forma que eu Arrindo as portas do meu coração Está sempre esperando você Não há nada para comparar O tremendo vazio que deixas em mim Tem escutado minha vida me fez crescer Só agora foi que aprendi Só agora foi que aprendi Sei que falhei de pé surpreendendo A melhor forma que eu Arrindo as portas do meu coração Está sempre esperando você Não há nada para comparar O tremendo vazio que deixas em mim Fez mudar minha vida me fez crescer Só agora foi que aprendi Um dia é um século sem ti Sem ti Sem ti Um dia é um século sem ti Coisa boa Maravilha, gente Sempre vou lembrar Alô, Gabriel Leal Aquele abraço, menino Tamo junto Alô, Gabriel Hoje é especial Marcos doce Matias, hein Deixe nos comentários aí Qual o próximo especial Qual a próxima live Beleza? Escolhe uma dupla aí Para ele estar preparando Aquele especial para vocês Beleza? E vamos que vai É o seguinte Alô, Dulceri Forte abraço Obrigado por compartilhar Obrigado por curtir Nessa live aí Beleza? E é o seguinte É só na hora do bem-bão Para nos valorizar nós Marcos doce Matias Venta assim, ó Quando nós os conhecemos Começamos a morar Não demora muito tempo Para a gente se amar Eu queria, ela queria Era só me confessar Foi ficando de bem Que veja hoje como está Quando chega às vinte horas Ela vem me perguntar Só passa na minha noite Que eu te espero pra jantar Eu vou usar do serviço Ela nem deixa eu falar Eu não sei o que ela acha Tanto o nome pra chegar De repente ela grita E foi casa De ser Volta lá pros seus amigos Que sou tudo pra você E essa turma Que não lembra Todo mundo é vagabundo Os seus parentes Tão preta Ela fala No meu nome Só não sei o que fazer Mas aqui não acontece É só fazer o amor E ela diz Que ainda presto É só na hora do bem-bão Para nós É desse jeito Quando nós nos conhecemos Começamos a morar Não demora muito tempo Para a gente se amar E eu queria Eu queria Eu queria Era só Começar Vem ficando De ver Veja hoje como está Quando sei Às vinte horas Ela vem me perguntar Essa casa da meia-noite Eu te espero Vai jantar Eu teus alunos Eu teus alunos Eu teus alunos Eu não sei De repente ela grita E começa a dizer Vão falar com os teus amigos Que são boas Eu vou parecer Essa turma De maluena Todo mundo é vagabundo Os seus parentes Não presta Ela acaba Como é tudo Só não sei o que fazer Vai aqui O meu protesto Que é só fazer Valor E ela diz Que ainda presta É só a galera do meu irmão Só a galera do meu irmão É só a galera do meu irmão Pra valorizar nós A gente saiu a morar É desse jeito mesmo Alô Rosiléia Forte abraço Menina Obrigado por estar curtindo A nossa live especial Mato Grosso e Matias Vamos compartilhar Essa live aí Pra gente chegar Em vários lugares A live tá bonita Tá especial Beleza? E vamos que vamos Mais um modão Do Mato Grosso e Matias Beleza? Quem sabe que não tem Vamos cantar A minha memória A minha limpeza É que às vezes me perco no tempo pensando Eu te quero de qualquer jeito Eu te quero Eu te quero como for Você quando estiver Estará comigo Estará comigo Entre os sonhos e os sonhos mais lindo Beleza? É que às vezes me perco no tempo pensando Eu te quero que posso te esquecer Eu te quero que posso te esquecer É que às vezes me perco no tempo pensando Coisa boa Coisa boa Coisa boa Maravilha Maravilha Gente Prazer imenso Sim, muita moda boa Ainda não sai não E fica aí Fique em casa E cante comigo Vamos cantar os moda Vamos cantar os moda hoje Do Mato Grosso e Matias Beleza? Deixe nos comentários Não esquece aí Deixe nos comentários Qual a próxima dupla Que vai rolar Um especial Na live do Tony Castro Vamos escolher aí? Eu já tenho um esquema na mente Aqui pra fazer a próxima live Tô pensando em fazer A live Por exemplo assim Todo ano tem aquele sucesso O vídeo do carnaval Ou tem o sucesso com os memes Que sempre estouram por aí Tô pensando em fazer uma live Só de sucessos da internet Entendeu? Tô pensando desse jeito Mas deixe nos comentários aí também Vamos fazer Vamos fazer Alô Maria Socorro Aquele abraço Menina Tá curtindo aí a live também Especial Mato Grosso e Matias Na voz do Tony Castro Alô Diego Costa Alô Diego Costa Diego Essa live hoje É especial Mato Grosso e Matias Beleza? Na próxima Já vamos deixando Nos comentários aí Diego Já faz aí Seu apelo aí Vai deixar nos comentários A próxima live Beleza? Agora eu vou ficar Ao printário de vocês Vamos deixar nos comentários Mato Grosso e Matias Essa música é linda demais Pra vocês! Música 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 Quando eu estiver Longe de ti Música Por que minha voz Por que minha voz Para sempre Eu ouvirá Música 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 Para quem começar Música 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 Alô Larissa Alô Larissa Martins Fui convidado pra tocar no baile Numa cidadezinha do interior A lua vem apertando o palco improvisado Que mal levando o peso do cantor Foi naquele baile que eu conheci O mar e a morena que era o perigo Foi só cantar o Choque oferecer pra eu Que sumiu no palco pra cantar comigo Foi só cantar o Choque oferecer pra eu Que sumiu no palco pra cantar comigo Cai, o palco, o palco ganiu Na hora que a morena não falta subir Cai, o palco, o palco caiu Na hora que a morena não falta subir Foi convidado pra cantar no ar Com uma cidadezinha do inteiro Só dá uma é a verdade pra mim foi avisado E mal aumentado o peso do cantor Foi naquele par que eu conheci Foi ou não, 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 nem, não, 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 não O palco caiu Na hora que a morena O palco subiu Daí o palco O palco caiu Na hora que a morena O palco subiu A diazica Mandou um alô pra sair Quem? Diazica Não, dia É diazica Diazica tá mandando aquele abraço Pra açaí Minha secretária Só me informando Diazica tá mandando aquele Grande abraço pra açaí Terra boa Alô palco Tamo junto menino Gente, foi um prazer imenso Tava tendo essa live pra vocês Hoje foi a live especial Do Mato Grossi Matias Ah, Dona, mas você não cantou Gilberto de Mar Que hoje foi um especial Do Mato Grossi Matias Aquele repertório, né Que todo mundo gosta Aquele repertório gostoso Popular Que todo mundo conhece Desde o pequenininho Até o que ela não conhece, né Tudo certo? Gente, deixa nos comentários Qual vai ser a próxima live Vai ser especial de qual cantor Especial de qual tumba Deixa nos comentários Essa aqui eu escolhi A próxima fica ao critério De vocês Gente, vou despedir de vocês Fazendo a minha música Que é o Shein, hein? Todo mundo conhece também Uma música que foi bastante tocada Aí no ano de 2019 Pro ano de 2020 Shein, hein? Só obrigado até a próxima Se Deus quiser Ele há de querer Vamos escolher a próxima live Segura assim E aí O que é a Sexta? O que é a Sexta? O que é a Sexta? E é só o cheiro 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 E é só o cheiro